Transporte público ou ônibus, nome científico lotados até atampas, designa em um meio de transporte onde os passageiros não são proprietários, são servidos por terceiros. Os meios de transporte público podem ser fornecidos por empresas públicas ou privadas. Esse é o tema de hoje. A gente está começando a primeira edição do quadro No Reboco aqui no canal e vamos ao nome dos nossos mediadores. Diego Jovino, Léo Gambiarra, Eudo do Souza e sempre com a participação de um convidado especial. Hoje temos o Carlos Augusto, convidado especial. Ele que é especialista na Topic 028 e no ônibus. 605, José Walter Cintra. O famoso cataclista, conhecido. E hoje o tema do nosso quadro é ônibus. Sim, todas as pessoas que estão sentadas aqui agora têm isso em comum, inclusive milhares de brasileiros. E eu vou perguntar primeiro ao Carlos. Boa tarde, Carlos, que é especialista. Bom, queria perguntar a você, o que você tem a falar hoje sobre o transporte público da sua cidade, do Brasil, do país? É uma esculamação. A gente não tem nenhum conforto, é todo mundo por cima do outro e sem contar no cheiro que não é nada agradável. E agora vamos falar aqui com um dos nossos mediadores, Léo. Léo, não sei, no dia a dia a gente passa por momentos difíceis e o ônibus é um desafio que a gente tem que enfrentar. O que você fala do dia a dia das pessoas que pegam o transporte público? Muita coisa, principalmente nada, porque é um sofrimento para ela dar a puta pegar o ônibus. Por isso que eu prefiro andar a pé. Um sofrimento. E aqui temos a estrela do dia. Tudo bom, Diego? Tudo. Sim. Diego, eu queria que você falasse sobre momentos que você já teve. O nosso tema vai abranger vários momentos dentro de um ônibus. Eu queria perguntar para você um momento marcante. Tanto já perguntando logo para todos aqui na roda, um momento marcante dentro do ônibus que você já viveu. Assim, dentro do ônibus o cara pode escolher vários momentos, porque aquilo ali é lotado o dia todo. É gente adoidada, é papudinha, é mulher gasguita. Mas eu não gosto muito daquelas gasguitas que atendem o celular dentro do ônibus. Aí parece que está falando com todo mundo dentro do ônibus, né? Alô, estou aqui, não sei o que, estou cheio de lombriga, mulher ocupando remédio para verme, não sei o que. Contra todos os problemas para todo mundo ouvir, entendeu? Mas isso aí é chato demais dentro dos ônibus, cara. Eu acho que o ônibus é algo, tanto que for suricade, né? A gente está no ônibus ali, a gente está aprendendo. Antes aconteceu uma coisa da minha avó, uma vez subi dentro do ônibus e tinha um... Sabe, hoje em dia não falta o respeito das pessoas pelo idoso, pela gestante. E o ônibus lotado, ela não tinha onde sentar. Ela olhou uma criança, não é uma criança, não é um cara, tipo, 15 anos, sentado no colo da mãe dele. Aí ela olhou para o moleque e disse, meu filho, você não está muito velho não para estar sentado no colo da sua mãe. Aí, brincadeira para a avó, o moleque olhou para ela e disse, mamãe, olha só, vai tomar seu cu. Meu Deus, eu digo, é valha, né? Mas existe uma verdade dos ônibus, que é quando a gente está esperando o ônibus, que é o que acontece? Ele não passa. O ônibus não passa. Não passa. Por quê? Tem alguém segurando o ônibus lá, falando, olha aquele menino ali, porque tu sabe que o mundo hoje é vijado por câmera, né? Sim, sim. Aí estão filmando a gente até nesse momento. Então, mas quando a gente está na parada, tem filmando também, olha aquele menino está na parada. Vamos segurar o ônibus aí uns 40 minutos. Mas quando a gente está sentado numa praça, conversando, está namorando, passando um atrás do outro. Não, ainda tem outra explicação. Eu acho que ele está esperando na esquina, quando tu vem dobrando a rua, aí ele passa. Só para fazer raiva. Quando está chegando a parada, ele passa. Olha, está chegando, vai, passa. Aí passou. Aí você, puta que pariu. Seu um minuto atrás eu pegava. Não, e quando passa, quando passa, quando passa, quando passa, mesmo aí vem um, vem cinco atrás, na mesma linha. Uma atrás eu peço um trem, um vagão. Um vagão de trem. Quando a gente quer e não tem, né? Quando a gente não quer, o bicho passa a moada. E eu queria pedir também para quem conseguir ver um Manibura aí, por favor, bater uma foto e mandar para a gente. Vai ser um milagre do caralho. Segundo o Ibama, é um animante insano. E o ônibus, nada mais nada menos, o ônibus é um transporte mitológico, está entendendo? Muita gente não sabe, mas é algo milenar o ônibus. E ele tem perguntas inexplicáveis. Tem os enigmas, é. Sim, o ônibus tem enigmas. E a gente separou alguns enigmas. Foi? Sim, separamos alguns enigmas do ônibus. Sim. O primeiro enigma é se puxar aquela alavanca do ônibus, o que acontece? Mudar a caba. Eu acho que pode... Não vou mentir não, eu sou doido que o ônibus pegue fogo e tocar no meio doceano, assim, só para descobrir o que acontece. Eu vou mentir. Sou doido para falar de desgrava. Eu nunca vou pegar uma alavanca assim. É verdade. Esse da alavanca é um enigma, né? E também tem a questão de por que que não tem cinto de segurança no ônibus, né? Sim. Eu acho que é... Só tem no motorista. Eu acho que é porque o ônibus vai tão lotado de um jeito, né? Que não tem nem como a pessoa... Se acontecer um acidente, não acontece nada com ninguém. Uma pessoa amortece a outra aqui, né? Fica assim, ó. Então deve ser... Na verdade, a gente se mexe, né? Que hoje em dia no ônibus você não pode nem levantar a perna, senão perde a vaga, né? Quando o Aspen disse que dois corpos não ocupavam o mesmo lugar no espaço, acho que ele... É, ele nunca andou de grande circular. Ou o Parajama. Ele pegou o Parajama, o final do Parajama. O Parajama queria até pedir um minuto de silêncio aqui pelo Parajama. Por que que o cobrador não tem moeda de cinco? Engraçado! Uma das... Sim, sim! Chegamos a uma pergunta... Foda! Engraçado que o cobrador, normalmente, se a gente esquecer cinco centavos, ele não deixa passar. Ele não deixa passar. Mas se a gente der cinco centavos, a mais ele dá... Ele fica com aquela cara de tampo, assim, né? Espera o cara passar. Aí se o cara encostar assim perto da catraca, ele vai te dar os cinco centavos. Se o cara passar despercebido, ele fica com os cinco centavos e comprou pro Big Big. Essa é a enquete de hoje. O cobrador não deixou passar por cinco centavos, mas ele não devolveu os meus cinco que eu dei a mais pra ele. Essa é a enquete de hoje, vai passar aqui agora? Devolvou meus cinco. Devolvou meus cinco. Cava safado. Engraçado que a gente também, quando é criança, tem algumas coisas assim que marcaram a nossa vida no ônibus, né? Que é aquele lance de você passar por baixo da catraca. Onde se movimentar você, onde dá uma freada, você vai com tudo, menino. Passar por trás. Outro enigma do ônibus que eu nunca vi, que também tá anotado, é... Os caras do Manassés e tal, que chegam. Aí ele sempre chega e pede pra pagar a passagem. Eu nunca vi um cara daquele que paga a passagem pro cara do Manassés e ele dá um, ó, ele vem negócio a um real, a passagem é dois e vinte. A pessoa paga a passagem pra ele, ele não dá o bombom de um real pra pessoa, nem tipo, não, você paga a minha passagem, né, tanto negócio. Eu nunca vi. Por que será? Verdade, é uma campanha interessante que a gente pode até começar a partir de hoje, né? A campanha pagou passagem, ó. Eu quero um juba. É. Um juba. É, deixa eu pedir. O, o, o... Passar, eu nunca vi, eu nunca vi, sério. Sério, eu nunca vi. E por que, outra pergunta também que eu tenho, assim, mitológica, por que o velho só sobe no ônibus quando o ônibus tá lotado? Aí não tem nem um velho. Aí uma pessoa se levando da cadeira do idoso, você vai lá feliz da vida, senta. O que que acontece? O ônibus para e sobe quem? Um velho. Por que o velho só sobe quando você tá sentado? Porque você é azalado, só por isso. Esse é o motivo. Só, esse é o motivo. É, peitica da vetinha. E eles nunca querem, os idosos com todo respeito, nunca querem sentar no, 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 na cadeira preferencial. Vocês já perceberam? Cadeira preferencial, eles só querem sentar na cadeira alta. Não, eles querem sentar na cadeira alta, porque eles são ostentações. Claro, eles têm direito, né? Eles já passaram a vida deles todinha, já sofrendo. Vocês já perceberam que o bicho para ter mulher é cobrador e motorista de ônibus, né, mano? É. É. Pensa em dois bichos para ter mulher é cobrador e motorista de ônibus. Eu acho que na cabeça das mulheres, ela acha que aquele carro de seis metros é do cobrador. É, se uma high looks daquele tamanho, pega uma de gente, um ônibus, pega uma de marido. Vai, vai, é uma tentação. É um ônibus. E pelo cobrador, é porque é o cara que tá lá, ó. É, ó, ó. Ainda passa de graça no ônibus, vai, vai, passa por barulho. Mas acho que tem uma coisa interessante no ônibus, né? É os cara que vendem as coisas dentro do ônibus, sabe? Aqueles caras que começam a anunciar a jujuba, né? Chega assim, jujuba não é engorda. Engorda é você que come a jujuba. Sabe aquelas coisas empregando na cabeça do cara? Não, mas... O que eu mais me impressiono é como as histórias, como as histórias são tão parecidas, né? Tipo, antigamente, acontecia alguma merda na sua vida, você poderia contar pra milhares de pessoas que ninguém tinha que ter... a história não se batia, né? De ninguém. O dos caras que sabem no ônibus pra vender as histórias são iguais. Eu acho que eles fizeram algum curso, tá ligado? E... O que é a realidade? Aí ela vai... É o poderista que tá matando, é o poderista que tá roubando, mas tô aqui vendendo jujuba e amendo... Sabe uma coisa que dá raiva dentro do ônibus também, cara? É quando a gente vai pegar o ônibus, a gente entra no ônibus, né? E aí vai descer. Aí, na parte da metade do ônibus, assim, pra trás, não tem muita gente, entendeu? Mas na frente tá um monte de gente, a gente quer sair até o ônibus. As pessoas gostam do motorista, né? É, mas que atrai, que é ficar perto do motorista, fica todo mundo na frente, não deixa a gente sair, não. É justamente isso, né? Aquele tipo de gente que fica lá pra pedir informação ao motorista, né? Aí ele fica fungado aqui no ouvido do motorista. Aqui, ó, já chegou, já chegou. O motorista tem muita paciência. Tá perto? Tá perto. Rapaz. Motorista, eu queria descer em tal canto, aí o motorista diz assim, beleza, meu filho. É quase no final da linha, é quase no final da linha. E a pergunta do carro também, porque o motorista tem tanta... A mulher, o cobrador, uma das que perguntam, das que respondem, na verdade, tipo, eu pego diariamente o ônibus. E o motorista já sabe onde eu desço e tal. E a parada é a 10 metros, o ônibus tá parado no sinal pra esse motorista, pode abrir aqui, ele faz o quê? Não abre. Mas se for uma mulher gostosa, ele faz o quê? Ele abre na porta da casa, ele muda é o trajeto. E opa, ele toma, ele vai deixar na porta de casa. Uma pergunta, acabou de chegar uma pergunta aqui, é, por que, por que o ônibus, é, quem foi que disse que o ônibus só cabe 35 pessoas sentadas e 42 em pé? Uma pergunta também que eu acho que... É, me emocionei com essa pergunta. Quem fez essa conta aí não era muito bom de matemática, não. É, por que nunca pegou o grande circular, no Otávio, né? Tem aqueles ônibus sanfonados, né? Aqueles que estão novos chegando, né? Dizem que cabe 200 pessoas lá dentro. 200 pessoas do grande circular, mano. 7 horas da noite, vindo do Antônio Bizenha pro Siqueira. Jogo Ceará e Fortaleza NHL vai até o seu fone em cima. Pois não é, 200 pessoas lá dentro daquele dia. Por que que a porta do meio do ônibus só abre nos terminais, né? É, eu tenho que fazer... É uma dúvida assim que a gente vai carregar para o resto da vida, né? Se a pessoa já pegou a passagem dela, tem, né? Ela vai descendo aqui. É, mas a questão é que as pessoas podem subir por ali. Eu já subi, na realidade. Traseira e subir pelo meio, sem ser no terminal. Já fez traseira aqui, quem foi, já? Pode assumir não, mano. Tem imagem aí no YouTube. Eu já fiz traseira. Diga aqui, ó. É crime com a porta da frente. Não, eu já fiz traseira uma vez, mas foi sabe como? Sabe aqueles ônibus que tá lotado, lotado, do jeito que você vai na porta de trás, assim, quase caindo, segurando, assim? Meu filho, eu não vou passar lá pro outro lado. Não tem nem perigo de eu chegar até a porta da frente, não. Eu vou descer por trás mesmo. Vou pagar R$2,20 pra poder descer. É que ônibus, na verdade, é igual coração de mano. O pessoal disse que esse ônibus aí você pega um papicu, aí você, pra passar a roleta e chegar lá na porta, você chega no Antônibizeira. Tá a volta na cidade todinha, ó, até você chegar duas horas e meia caminhando, dedo. E o pequeno que ficou na parada aí, vê um ônibus lotado aí, não pegar esse não, pegar o próximo. Aí o outro é lotado. Do camarreiro e pega. Não, e quando você pega o lotado, aí do nada aparece um bem vazio do lado. Passa aqui, ó. É, você pega o lotado aí e vem dobrando a esquina, né? Você pegou aqui, aí tem aquela parte de trás que é de vidro, né? Aí lá vem seu ônibus, bem vaguinho. Todo mundo sentado, a parte dá pra ver o corredor, até o cobrador lá jogando. E também uma das maiores denúncias que a gente recebeu aqui agora, nos comentários. Denúncias? A gente recebeu uma denúncia, sim. Os motoristas têm problema de vista. Sim, a parada de... As maiores principais denúncias aqui é que a parada é em tal canto, os motoristas só param 10 metros depois. Eu não sei porquê. Não, e o pior não é isso. O pior é que quando você dá o sinal, ele finge que não olha. Ele olha pra você e faz assim, ó. E congela. E você lá. E ele congelado. Olha nem pro lado. A pessoa fala, tá pouco, arrancar o braço aqui. E vai tá assim, né? Vai tá no meio da rua. Rapaz, pois eu já acho que os motoristas, os bichos enxergam, é muito bem. Os bichos cigários são tipo os povos, hein, de no Vegazard, mano. Mesmo ficar admirado, tem umas ruas, uns bequinhos desse tamanho, só dá pra passar o ônibus. Aí os bichos vêm voado aqui, vão pegar aquela direção, vão, 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 vira o bicho, parece que o bicho vai pra voar, o bicho vai, 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 vai. Não, e você tem a sensação que vai bater no pocho. Que vai bater naquilo da estia, né? Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. Eu nem meti. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado também. Acho que a gente desvia até de escorpião, como diria de meus filhos, viu? A gente desvia até de escorpião. Não, mas é uma das principais denúncias aqui que o motorista não para na parada direito. Eu acho que, dizem que é um plano do governo aí pra não ter as pessoas ficarem obesas e tal, pra praticarem algum exercício. Eu acho que as pessoas que é lesado, que às vezes tem gente que o ônibus vai passando aqui, com o ônibus tá em cima, né? Não, não é amensado não. Não é amensado não, mas eu uso óculos, né? Quando eu não usava óculos, eu perdi o ônibus porque eu não enxergava. aí o ônibus passava e eu perdi. Aí ninguém acreditava que quando chegava no trabalho atrasado que eu perdi o ônibus porque eu não ouvi o ônibus. Vim do ônibus. Por que não? Vim do ônibus, eu não ouvi o ônibus porque o ônibus veio e eu tava assim. Tem a galera que o peido dentro do ônibus é terrível também, né? O ônibus é a concentração. Mas se a Rússia estudasse os ônibus, que Fortaleza e Ceará transformavam em arma biológica. É a maior concentração de caatinga que existe. Tu já sentiu o cheiro do grande circular quando ele passa? Meu Deus! É uma mistura de suvadeira com caatinga de peino. A pessoa sai de cá às sete horas. Com a caatinga de morro. A pessoa sai de cá às sete horas. Aí imagina, de sete horas às cinco horas da tarde sem tomar um banho. Sete horas da manhã às cinco horas da tarde. Aí o cara chega dentro do ônibus, que é a primeira coisa que ele faz quando ele vai em pé. É brabo. Do seu lado, cara. E quando vê um peidãozinho que nem esse aqui, de cinco, mas de cinco minutos, não, mas dentro do ônibus é sorrateiro, mas é aquilo que o Tiririca disse, né, mano? A peida no ônibus é algo bonito, né? Porque uma pessoa peida e todo mundo cheira junto, né? É, que é logo, viu? É, mano. Acabar. Todo mundo. Engraçado, o ruim de estar no ônibus com o seu irmão é mais ou menos isso. Alguém peida no ônibus, que não é vocês dois, não são vocês dois, mas a primeira coisa que ele faz é o quê? Véi isso aí, mano. Véi isso aí, mano. Véi isso aí. Tá com um amigo dentro do ônibus aí, sem compartilhar momentos. Então, acho que eu... Tem uma coisa de ônibus também que tem, também a nojeira de ônibus sagrado. Quem nunca entrou num ônibus que tinha lá na cadeira um esgurmitado, um vômito, os alojo, os bof pra fora. É quando você mesmo não vomitar, velho. Tijuré, então pronto, ó. No Sanamém, mas que foi a Pissona essa semana agora, né, ele ia voltando. Tijuré, o jantar da menina todo dia no sinal. Eu tinha uma técnica que era pra não vomitar, que era pegar um limão e ficar cheirando. Não sei se alguém ia usar essa técnica. Sim, juro. Eu ia usar uma sal. Não, eu ia usar uma sal. Não, e o pior é que o... O pedaço de uma folha de uma moeira desse aqui, coloca aqui dentro da... Ai, não, velho. É dor de viagem. Não, e o pior é que aí a gente olhava assim, pô, vomitar desgraçado, mano. Pior é que tinha a janta, ainda tinha a sobremesa. Tinha uns pedação de batalha. Ah, é, o house. O house inteiro? Macha, menina, gente, então... Separado, separado assim, né, O house ainda dava pra aproveitar. Ai, doide. Eu tinha uma técnica pra não vomitar, que era o sal, porque a pressão baixa, né, e tal. Porque a galera, você tá andando de ônibus aqui, você fica... Eu acho que é tão tedioso estar dentro do ônibus que você fica lendo tudo que é passando, né? Ah, é, mano. Caralho, macho. Ou então você fica de costas pro... Pra onde ônibus tá indo. Não, a desgraçada que pega aquele celular... Aquele celular maldito da feira, que inventaram agora, que o bicho tem uns autos falando desgraçado. É, a guitarra, a guitarra. Soa, bota, a porra de um funk, ou então um forrozão lá. Aí ela fica cantando... Ah, maldito. Estou feliz contigo. Fica comigo. Caralho, macho. Então quando chega o pirangueiro aqui, né, aquela sua famosa piranguizquete, com a... Piranguizquete é o poder, viu? Com o formato de um carro. Oitão é a mil. Engraçado com os motoristas de ônibus, na maioria tem esse carma de botar forró pra tocar, né, nos ônibus. Não, é a música que eu gosto. Porque é plural, é universal. A música é verdade. Tem a música... Gosto, sempre. E a noite eles sempre colocam na 75. Eles ficam mais relax, né, pra não sair atropelando os outros. Comitinho não, a ver eu peguei o ônibus no Ternopap, com o Panidraão do Mata, atacando o Lejão Urbano, eu vontade de ficar até o 2006. Mas assim, caralho. É um momento raro. Não, eu já encontrei também, motoristas que gostavam de Red Hot, Capital, Elis Regina, o cara gostava de Elis Regina. Uma playlist assim, ó, que eu pediria o pendrive dele e colocaria no teu. Pra copiar, pra copiar. É, pra copiar a playlist dele. Engraçado que a galera da cadeira, pra idoso, pra grávida, pra criança de colo, mas nunca pra obeso. É até um preconceito com o gordo que cai. Porque não cabe, né, a maioria das vezes. É. A gente já perde a cadeira da cadeira que for só aquela pequenininha assim, né, não cabe não. Não, mas aquela grande assim, né, normalmente fica com a bunda dentro. Mas aí, ó, tem que pensar que vai dois ou três, né, dependendo da intimidade que você tiver com a pessoa, e o gordo vai só... Eu queria pedir agora aos nossos convidados, nossos convidados não, nossos convidados, nossos participantes aqui, que cada um mandasse uma mensagem de paz dentro dos ônibus, algo real da vida. Primeiro com o Carlinhos. Não, primeiro com o Diego. Primeiro com os dama. Diego, primeiro. Sim, né, eu acho que a galera tem que conviver em paz dentro dos ônibus, né, porque todos nós somos fudidos, pobres, então só tem um ônibus mesmo, faz o quê? Tacx tá cara, né? Tacx tá cara? A Tau Pic tá cara também, a Tau Pic tá o mesmo preço. Então, aliás, tem que mandar mensagem pra galera do ônibus e a Tau Pic, né, que é quase a mesma coisa, só muda o tamanho do transporte, mas o sofrimento é o mesmo. Então que a galera continue aí, respeitando o ambiente, sofrendo, e feliz. continuar sofrendo. É verdade. Agora, Léo, o que eu digo é, não peide, segure. Pode estar sofrendo, pode estar com aquela desinteria, fila da puta, mas segure. Você tem que pensar nos seus irmãozinhos, né? Isso, nos seus irmãozinhos, porque dependendo do peito... As pessoas têm que ser mais humanas, né? Todos nós somos os seres humanos, e por isso a gente tem que prezar pela ser humanidade dos outros. E tomar um banhozinho antes de entrar no ônibus, vai para o subac, queira toda hora. Tem um produto que inventaram, sabe, foi uma das maiores descobertas do ser humano, desodorante. Passe! Não tem que fazer mal, não. Então, um limãozinho, né, no subac. É, limãozinho, leite de rosa, alma de flores. É. Se você tiver um dinheirinho maior, passa um rexona. Então vai a pé mesmo, se a cartiga está grande, tem jeito que a pé é desgraça. Porque normalmente a pessoa que entra dentro do ônibus está fedendo, ela evita se cheirar para não se arrepender. Fazer isso aqui, ó, antes de entrar no ônibus, é importante. Porque você, pelo menos, não levanta, você fica só assim. Incrô naquele lateral, sabe? Incrô e faz assim, ó. Isso com certeza... Isso com certeza... Isso com certeza... Isso com certeza é um ato de humanidade, né? É. Claro, pediram a pedir o cara. O Carlos aqui também. É, pedir... Ou na lente. Ou na lente. Lente ali. É verdade, aquele é o nosso câmera ali. Mas é uma mensagem de paz? Sim, sim. Se você sentir, ó, de dentro para fora. Ah, sim. Só não vai peidar, desgraça que eu também. Sobre esse nosso tema de hoje. Na realidade, eu queria mandar uma mensagem para os nossos governantes, né? Que, na realidade, o transporte público é um caos. As pessoas já não conseguem mais conviver harmonicamente, mesmo que sejam todo mundo conhecido, as pessoas não conseguem mais via harmonicamente dentro do transporte público, né? Além de pagar muito, você não tem segurança nenhuma, você tem profissionais despreparados, com empresas privadas, o transporte é público, mas a empresa é privada, né? Então, a mensagem é... Por isso que tu é essa merda, não é privada. É só pra botar um pouquinho de humor aí. É, 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 é. É, 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 é. Pra cair, pra cair, pra cair. Então, é mais nesse sentido, né? De você melhorar a condição do transporte público pra que você tenha uma mobilidade urbana melhor. E esse foi o No Reboque de hoje. Mande sugestões aqui nos comentários desse vídeo sobre os próximos temas. E é isso aí, galera. Se você gostou desse novo quadro, já sabe o que fazer. Clica no gostei, compartilha, comente aqui embaixo situações do cotidiano que você passa dentro do ônibus. Se você usa o transporte público, claro. Se você quer comprar a camiseta aqui que o Léo tá usando, sim, do canal, ótimo. tem um endereço aqui embaixo ou o e-mail pra você entrar em contato, fazer o seu pedido, beleza? Ou então vai passar aqui, vai passar aqui o e-mail agora, né? Vai, vai, vai. Vai passar aqui agora, ó. Cuidado aí, ó. Se o editor refrescar com a nós, vai passar aqui. Se ele refrescar. Tira os pés aí, tira os pés do meio pra passar. Aí já vai ver, pronto. Vai passar pra mim. Sai do meio. Pronto. Vai passar aqui. Já sabe o que fazer. Curta a página do Suricade Ceboso, Suricade Ceboso no YouTube, siga no Instagram, no Twitter, etc e tal. E vamos encerrar o nosso vídeo com uma música bem... Vai. Nessa bomba não ando mais Jogaram o bagulho no banco de trás Nessa bomba não ando mais Jogaram o bagulho no banco de trás O tocador muito invocado Falam que o bagulho é de quem tá sentado O tocador muito invocado Falam que o bagulho é de quem tá sentado O motorista é do Macharé E dizem que o bagulho é de quem tá em pé O motorista é do Macharé E dizem que o bagulho é de quem tá em pé É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá em pé Só vocês, vai! É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá em pé Chão, 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 chão Tá com pau, iiii Queima, iiii Queima, quengarau, iiii Tá com pau Acula é pouco no pau, iiii Iiii, iiii Queima, iiii Afula épa, iiii Queima, iiii Queima, iiii